O Sport, que já tinha vantagem no jogo de ida, venceu por 1x0 o gol do Durval. Merecido que ele tenha feito o gol do título, hein, Gustavo Hoffmann? É um ídolo. Jogou muito bem a primeira partida, inclusive, jogou bem contra o Santos no Campeonato Brasileiro. É um cara que... Lembra que o Trajano falou sobre ele, falou que muita gente não gosta do Durval porque ele não é... É meio estilo a idade, não é todo bonitinho, não sei o que, não fala bem, que se falasse e tal, seria um baita zagueiro pra muita gente.